Deus é bom o tempo inteiro, o tempo todo, Ele é bom, Ele é maravilhoso, Ele é o amor que não falha, Ele é o amor que não nos decepciona, Ele é o próprio amor que nos enche, que nos anima, que nos coloca de pé. Oh Pai, nesse amor nós não temos falta de nada, nesse amor nós não temos falta de nada. Eu oro para que as camas caem dos nossos olhos, nós possamos compreender que o amor de Deus não falha. Aleluia, oh Glória, oh Pai, Tu és bom, o tempo inteiro Tu és bom Senhor, que amor é esse, que amor é esse, oh Pai, Aleluia. Oh Glória, eu sei, sabe que em algumas fases da nossa vida, em cada etapa dela, nós temos uma tendência de se apegar a algum amor, tipo de amor natural. Nós somos seres que temos uma carne, moramos numa terra natural, e nós temos que administrar os nossos sentimentos e a nossa carne, vivendo pelo Espírito que nós somos. Amém? Diga assim, eu sou um Espírito? Eu tenho uma alma, e eu habito em um corpo. Mas que negócio é esse? Achei que eu ia vir na igreja, ouvi de Jesus, ouvi de Espírito, será que eu vim no lugar certo? Sim, você vem no lugar certo, porque Deus é Espírito, Ele nos recriou um Espírito como Ele. Por isso você pode ter comunhão com Ele e chamá-lo de Pai. Mas a alma continua existindo, seus sentimentos continuam existindo, suas emoções, seus pensamentos, e a carne ainda continua querendo ganhar força. Mas pecado não é vitamina. Amém? Nós somos fortes no Espírito, somos fortes no Senhor. Aleluia! Você está no lugar certo. E a palavra que te levanta, que te melhora, que me melhora, ela é viva e ela está aqui hoje, pra nos animar, pra nos levantar, pra nos ajudar. Você confia na palavra de Deus? Você está com o seu coração aberto? Glória a Deus! Eu quero que você abra comigo em Tiago, capítulo 1. Aleluia! Por algumas fases da nossa vida, nós queremos nos apegar aos sentimentos, fique aí em Tiago 1. Há pessoas, né? Muitas vezes nós somos tentados a transferir a nossa carência, que é suprida em Deus, de perfeição, de amor pleno, de amor perfeito, em pessoas. Na minha adolescência, eu lembro que eu passei quase toda a minha adolescência na igreja, ouvindo a palavra do Senhor. E eu assim, com as minhas amigas, a gente ficava, ai, eu gosto dele. Ai, daí ele é o amor da minha vida. E aí era coraçãozinho, D, E, a inicial do nome dele. E aí ele era o amor perfeito pra mim. Ele nunca vai falhar, nossa, ele é o homem de Deus. Ele até toca no Ministério de Música. E aí a gente pensa assim, nossa, esse é o amor perfeito pra minha vida. E aí você vai lá e vê que ele não era tão perfeito assim. Ai passa a fase, você acha a pessoa que é perfeita pra você, e meu marido é um amor, ele é um amor da minha vida, mas ele não é perfeito como eu não sou, amém? E aí a gente passa o tempo e vê que pessoas têm diferenças. E que ele tem coisas que são diferentes de mim. Amém? E aí eu vejo que ele não é esse amor que eu idealizei, apesar dele ser um amorzinho da minha vida, a resposta da minha oração. Ele não é esse amor perfeito. E aí a gente pode pensar, ai, mas o meu pai, o meu pai, ele não falha nunca. Aquele amor que é o amor a que a gente ainda acha mais parecido com o amor de Deus, né? Porque é um amor bem condicional, assim, normalmente. E a gente pensa, nossa, ele nunca vai me decepcionar. Ai, eu achei, é ele. E aí vai lá o pai, pisa na bola e decepciona a gente, porque ele é humano. Vocês estão aqui comigo? Nós precisamos romper isso, queridos. Sair da esfera dos nossos sentimentos. E passar pra uma esfera que nós nascemos pra viver, que é o caminho do Espírito, andar no Espírito, andar no amor do tipo de Deus que se aperfeiçoa em nós. E o que é isso? É o amor perfeito. Porque ele nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. porque ele nos amou, ele nos fez a coroa da sua criação. Eu não sei você, mas teve algumas vezes que eu andava longe e que eu falei, eu não quero saber mais disso. Mas sabe, em nenhum momento ele me respondeu falando a mesma coisa? ele nunca disse pra mim, é, eu também não quero você. Sabe onde você vai encontrar esse amor perfeito? Em Deus. Para de ser bobo, me perdoa a palavra, para de ser boba. se apegue a um amor que é perfeito. Coloque ele em primeiro lugar e o resto vai vir. Para de ficar ocupando o seu pensamento o tempo inteiro com pessoas que vão falhar. Para de ficar ocupando o seu tempo, o seu esforço, triturando os seus neurônios, o que eu posso fazer? Não, queridos. Nós devemos viver sim para amar os nossos irmãos. Eu devo viver para o meu marido, para agradar ele. E isso é muito bom. Mas nunca trocando os lugares. Nunca trocando os valores. O nosso perfeito amor está nele. Nele não tem tempo ruim, não tem chuva, não tem sol, não tem calor, não tem frio. Não tem distância, não tem altura. Nada. Nada. Vai fazer com que ele diga para você não te quero mais. Desde que você se achegue a ele em humildade. Chega da gente ficar naquela coisa de sentimento, sabe? Deus nos chamou para isso, queridos. Traga o seu sentimento para o Senhor e o do Senhor. Chega da gente ficar o que será que vão pensar se eu ir lá e me inscrever para para ficar lá na porta como diácono. Peraí, você está fazendo porque o outro vai pensar ou porque ele está pedindo para você? Chega de trocar valores, queridos. nós não nascemos nele para vivermos pelo nosso sentimento. Ora bom, ora ruim. Ora firme, ora molengo. Mas o que que essa guria está achando que ela é para falar isso? Eu sou como você. Trato os meus sentimentos todos os dias. Você está comigo? A palavra em Tiago capítulo 1 versículo 21 quero que você leia comigo. Glória a Deus pela vida de Tiago que nos puxa tanto a orelha mas nos melhora tanto. Aleluia! Tiago 1 21 Portanto livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los. Quem tem a versão que fala para salvar a vossa alma? Muitos têm essa versão. Então essa é a salvação para a nossa alma e para os nossos sentimentos a palavra de Deus fala assim comigo a palavra de Deus é o remédio para a minha alma mas será que quando eu vou lá para frente peço oração para que Deus cure minhas emoções eu já não sou logo curada e está tudo resolvido? Fala assim comigo não porque o nosso espírito ele é recriado na hora nós nascemos de novo quem lembra de Nicodemos? Todos já ouviram falar importa que nós nascemos de novo e na hora nós nascemos de novo no espírito mas por que que na outra semana ou às vezes na mesma eu continuo me sentindo inferior sem valor eu penso eu vou logo colocar aquela calça assim que não cabe uma agulha com uma blusa bem justa porque assim eu fico bem bonita e assim você aceita mas eu não nasci de novo? sim você pode ter nascido de novo mas os seus pensamentos e a sua alma continuam tendo que ser tratados e salvos por isso aqui o nosso remédio sabe quando os sentimentos quiserem gritar e dizer pra você ei todas as meninas estão aparecendo o Vzinho no decote só você que não está indo pra escola assim ih para de ser boba e lá vai o pensamento deixa de ser boba você tem que mostrar o que é bonito tem que ser mostrado fala assim comigo misericórdia você não precisa disso pra ser valorizada você é uma princesa do Senhor você tem um príncipe de Deus esperando por você bem pouco tem umas que nem estão querendo eu acho um príncipe de Deus Deus não tem pra você aquele que não quer nada com o Senhor não tem pra você aquele que dorme até o meio dia e não quer nada com o futuro dele não deixa o diabo ficar soprando seu ouvido ah porque é marrentinho é ninhê é assim usa essa roupa da hora ah então é esse nada a ver com que não possa usar roupa da hora e ser marrentinho mas ele tem que ter muito mais do que isso porque você não vai viver de marrentice e nem de roupa de marca se eu dependesse viver de roupa de marca né amor tava ruim demais mas graças a Deus eu soube soube esperar e hoje eu vivo de um amor que é do tipo de Deus hoje eu vivo de uma aliança inquebrável aleluia sabe eu fico pensando que a gente pensa quando é né mais jovem não que eu não seja jovem eu sou muito nova né gente mas a gente fica pensando quando chegar nessa idade eu vou pensar nessas coisas agora basta ter um zoinho bonito um cabelinho de gel queridos o que você tá vendo agora é o que é o que tem sido a nossa prioridade sabe eu sou muito resistente de de falar ou pregar palavras assim né o que tem sido o que você tem feito né amor a gente escutou há muito tempo assim coisas desse tipo que nos apontavam muito as coisas que a gente errava e hoje nós entendemos que a palavra liberta que nós precisamos da correção mas que a luz o verdadeiro vai mostrar o que tá errado amém você consegue compreender que quando você conhece uma nota quem já pegou uma nota falsa pra você descobrir que ela era falsa você não teve que ver a verdadeira sim ou não pois é e a verdade de Deus ela nos mostra o que nós temos que mudar amém mas eu estou sendo obediente aqui ao espírito e eu quero que você abra o seu coração porque aquilo que nós falamos é fruto daquilo que nós pensamos e é isso que nós vamos viver sabe na idade que vocês estão agora e que eu estou eu tenho um poder que Deus me deu em fé de falar aquilo que eu vou viver e vocês acham isso bom nossa que mocheza quer dizer então que Deus nos dá um presente desse de trazer a existência pelo poder da palavra a coisas e vocês dizem sim tá bom só que aí está a questão nós trazemos a existência aquilo que nós falamos e o que nós temos falado sabe eu passei por uma experiência muito linda quando eu fiquei grávida quando a gente né eu fiquei sabendo que a gente estava que a gente estava grávidos nós conversamos e a gente disse como que a gente sonha que seja o nosso filho como que a gente quer que ele seja e daí a gente foi falando né os olhos a boca de quem tamanho de quem né algumas coisas suas outras minhas né amor me ajuda aí e aí quando ele veio queridos a gente começou a perceber que o narizinho que o narizinho era como a gente tinha pedido os olhinhos a boquinha porque a gente trouxe nós trouxemos a existência aquilo que nós sonhávamos aquilo que nós queríamos de Deus sabe você tem uma arma poderosa que é a sua palavra que é a sua palavra é a sua língua você pode trazer a existência o seu futuro ah mas eu sou muito novo que papo é esse aranhoso de futuro ai queridos como eu queria que na idade que muitos de vocês estão alguns são como eu e a gente vai gerar juntos pro futuro mas alguns são mais novos e como eu queria ter escutado essa palavra quando eu tinha a idade de vocês eu já estaria vivendo coisas que eu ainda não estou tocando aproveite essa oportunidade se apegue a palavra não perca nada sentimentos vão e voltam mas a palavra de Deus ela permanece para sempre e as palavras que nós soltamos que nós falamos elas tem um grande poder porque Deus escolheu que fosse assim eu quero ler com você um pouquinho antes no versículo 19 de Tiago 1 Tiago 1 19 meus amados irmãos tenham isso em mente sejam todos prontos para ouvir tardios para falar e tardios para irar-se as vezes acho que a gente entende né eu me incluindo porque eu também estou sendo tratada eu acho que a gente entende assim seja muito rápido para falar 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 e bem tardio para ouvir as vezes a pessoa está lá querido do seu lado aquela carinha assim de querer ser ouvido um pouquinho mas você tem tanta coisa para falar 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 que daí quando você lembra ai o que era mesmo que você queria falar comigo mas a palavra de Deus está aqui nos alertando do poder que tem a palavra que nós devemos saber e ter consciência tardio e pronto para ouvir por quê? porque quando a gente oita glória dá um aleluia para me ajudar porque quando a gente falar as nossas palavras elas têm que ter um efeito de poder e unção porque elas vão produzir aquilo que nós estamos falando eu quero continuar lendo com vocês pois a ira do homem não provém a justiça de Deus portanto livrem-se de tudo que é impureza moral e de maldade que prevalece e aceitem humildemente ou com mansidão a palavra implantada em vocês a qual é poderosa para salvá-los sabe nós cantamos e é muito lindo nós cantamos né eu me humilho né como é que é a música eu entro nesse lugar a parte que se humilha me entregar a ti e a gente canta né mas aí na hora de realmente se humilhar como diz aqui na palavra acolher a palavra acolher a correção e dizer não hoje eu me rendo o que é humilhar reconhecer se sujeitar nós temos nos sujeitado a palavra fala assim comigo eu quero me sujeitar a palavra e isso é se humilhar é reconhecer sim a palavra de Deus ela é superior aquilo que eu estou sentindo sim a palavra de Deus ela pode fazer isso mesmo que eu não veja sim a palavra de Deus é poderosa mais do que o que eu estou sentindo agora a verdadeira humildade é reconhecer que a palavra de Deus ela é suficiente para mudar o que for na nossa vida na nossa caminhada você entendeu isso que eu falei? você considera a palavra de Deus suficiente? oh glória então use essa palavra querido vamos encher nossos lábios daquilo que a palavra de Deus diz então nós vamos viver o que ela diz sabe as vezes a gente pensa por que eu ainda não consegui romper essa minha timidez por que se eu já nasci de novo eu aceitei a Jesus mas o que você tem falado o que nós temos falado ai eu sou tímida eu não consigo eu não posso eu não dou conta sabe o que que vai acontecer? você vai continuar tímido não dando conta e não conseguindo mas quando nós lemos a palavra que nos diz ele nos deu um espírito de ousadia você vai dizer eu posso me sentir tímido mas eu sou ousado pode parecer que eu estou perdendo meus amigos estão recebendo promoção estão lá mentindo para vender mais eu estou aqui correto eles estão sendo promovidos e eu não pode parecer perda mas você vai considerar a palavra nele eu sou mais do que vencedor porque aquilo que nós falamos tem poder sabe eu sou muito nova eu vou viver a minha vida moda louca porque essas coisas ai já é pra velho ir pra igreja sábado de noite sabe o que que você vai viver? sujeira coisa ruim eca mas se você vai lá mesmo que meus amigos me convidem e eu posso até sentir alguma coisa mas eu sei porque sei porque sei que o meu lugar é aos pés do senhor e é lá que eu vou sabe eu fico olhando aqui vocês me encorajam eu tenho escutado de alguns pais sabe meu filho está tão diferente eu fico feliz demais você sabe que eu sou muito boba com vocês né e eu fico assim sério sim ele está tão diferente o retiro produziu muita coisa né gente produziu muita coisa e vai continuar produzindo amém a palavra ela permanece ela ainda está produzindo em nós e ela vai continuar produzindo desde que nós venhamos a nos expor e a falar aquilo que ela fala aí nós vamos viver aquilo que ela disse que a gente vai viver sabe eu fico escutando e aí alguns pais estão chegando para nós falando nossa eles estão diferentes mesmo sabe está diferente comigo está arrumando quarto está lavando louça sabe eu fico assim sério sabe não queria mais ter que brigar para ir na igreja agora não quer mais parar de ir na igreja tem que arrumar até carona para o menino ir para a igreja fala assim comigo é só o começo ninguém quem nos segura se Deus é por nós quem é doido de se meter com a gente sabe o diabo pode estar tentando pintar um quadrinho aí para o seu casamento para o seu namoro para o seu noivado para você mulher tentando dizer que você não tem valor que a pessoa que está do seu lado não está te valorizando que você é lá uma maria que só fica em casa o que eu estou fazendo da minha vida manda esse capiroto do inferno voltar e é logo porque você é aquilo que Deus te fez para ser você é linda você é virtuosa você é cheia de Deus só eu estou recebendo isso aqui eu sou tudo isso mesmo eu nasci para edificar a minha casa eu nasci para formar um filho temente cheio do Senhor e se outros vierem outros também e o meu valor está em viver aquilo que Deus diz para mim viver e não o que os outros ou a sociedade está falando para eu fazer sabe trabalho ministério são uma benção mas não são eles que vão fazer que você fique mais próximo de Deus e viva as promessas de Deus sei lá mas se nós escolhemos fazer o ministério e o nosso trabalho como que para o Senhor declarando que nós queremos viver declarando a sua palavra ah sim queridos isso vai nos aproximar de Deus e não nos afastar você quer estar bem juntinho do Senhor de fato Ele está dentro de você mas nós precisamos trazer a consciência da nossa alma dos nossos sentimentos de que Ele é mais forte de que a vontade dEle é que prevalece em nós aleluia eu quero que você abra comigo em Provérbios 13 13 no versículo 3 quem guarda a sua boca guarda a sua vida mas quem fala demais acaba se arruinando diga assim quem guarda a sua boca guarda a sua vida eita glória a palavra de Deus é maravilhosa né queridos eu sei que nessa palavra assim não vai ter muita assim dancinha mas a gente vai chegar em um bom lugar porque a palavra nos melhora sabe eu tenho aprendido muito com o Senhor quanto a isso sabe nosso primeiro ministério é a nossa casa amém que negócio é esse a primeira parte onde nós devemos mostrar o amor de Deus o nosso melhor começa lá dentro da nossa casa então quando a nossa mãe ela nos fala alguma coisa e a gente responde pra ela é como se a gente estivesse respondendo pra Deus sim ou não? ai de mim ou glória a Deus? sabe quando eu tô lá em casa e o Rafael chega e eu tô atucanada fazendo o almoço e ele diz ai amor dá pra fritar um ovo? e eu já terminei tudo tô logo pra lavar a louça e ir trabalhar e o que eu respondo pra ele é como se eu estivesse respondendo pra Deus quando o Rafinha tá assim a mil por hora e ele vem e faz uma arte e a vontade que eu tenho de dar-lhe uma chinelada nele na hora ele fala assim é mesmo? novo se tem tenho tô numa carne ainda queridos que tá sendo bem esmilçadinha e aí eu penso eu estou fazendo isso em amor ou estou fazendo isso por uma emoção do momento? então eu preciso parar e pensar a maneira que eu disciplinar e corrigir ele é como se eu estivesse fazendo pra Deus vocês estão comigo? aleluia mas nós temos a oportunidade de escolher guardar a nossa boca pra falarmos o que a palavra de Deus diz olha o que está falando aqui quem guarda a sua boca guarda a sua vida você deseja guardar a sua vida? você deseja viver a vida de Deus? amém você entende que aquilo que você fala é o que você vai viver? você está pronto pra falar aquilo que você quer viver em Deus? aleluia fale assim comigo eu vou falar o que eu quero viver em Deus aleluia nada de murmuração nada daquilo que a gente não quer viver é um desafio? é queridos por isso que em provérbios nós temos inúmeros provérbios de sabedoria falando a respeito das palavras da nossa boca o livro de Tiago praticamente todo fala isso o versículo 13 então ele é ainda muito mais forte do que o 1 que eu estou lendo pra vocês mas por que será isso? porque Deus nos ama e quer nos ver vivendo a sua palavra e as suas promessas e ele sabe da importância pra gente viver isso nós precisamos falar o que ele fala vigiar as nossas palavras eu quero que você leia comigo ainda em provérbios no capítulo 12 oh coisa boa ter um marido assim abençoado 98 vezes provérbios provérbios 98 vezes ele fala sobre as nossas palavras a nossa boca será que é importante? oxe que nem diria meu pastor Silvio se é importante né então vamos ler aqui no capítulo 12 no versículo 6 as palavras dos ímpios são emboscadas mortais sabe aquela emboscada assim tipo assim tá falando não aguento mais tô por aqui de tudo aquele meus amigos da igreja faz tudo errado o que adianta eu ir pra lá e aí chega um amiguinho seu com aquela emboscada cara assim ó você é o amigo que eu precisava tem uma festa pra nós esse sábado essa é emboscada dos ímpios aí você vai dizer partiu igreja a palavra fala o que a palavra de Deus diz quem tá comigo? aí você tem aquela amiga que bate lá na sua casa naquele dia que você tá assim não dou conta de fazer filho chorando casa toda revirada o que que eu vou fazer não consigo ter tempo pra Deus não consigo fazer nada daí bate a sua amiga lá ai amiga vamos largar tudo tô decepcionada com o casamento oh nós temos uma vida pra viver vamos parar com isso vamos logo deixar isso vamos desistir logo da nossa família sabe o que que é isso? emboscada dos ímpios mas olha o que nós vamos fazer mas quando os justos falam há livramento fale assim aqui comigo há livramento fale assim comigo a minha boca foi feita para produzir livramentos aleluia não seja um mensageiro de condenação não fique olhando as pessoas com cara murcha não fica fazendo cara feia querido você tem um sorriso lindo Deus te fez uma joinha então abre essa boca mostra esses dentes mostra o que ele te chamou para fazer as obras que ele fez nessa terra sabe quem que a gente vai ganhar se a gente ficar com essa cara murcha? ninguém porque ele nos deu e nos chamou para um reino de alegria para que essa alegria contaje as outras pessoas e elas queiram o que a gente tem aleluia eu decido usar minha boca para falar sobre livramento emboscadas podem vir vão vir mas nós temos a palavra da verdade que vai produzir livramento e não condenação eu fico feliz demais quando eu olho lá estou rodando face vai lá assim um menino alguém provoca uma cristão ou um cristão com alguma coisa que não vem de Deus e ela vai lá e responde assim e isso não é para mim e aí ele vai lá e bota outra piadinha ela vai lá dizer menos ainda na frente de todo mundo tipo assim não me envergonho do evangelho sabe? chega nós temos uma vida linda para viver com o Senhor nós somos chamados para um caminho excelente um caminho de verdade de amor no espírito a nossa boca ela vai ter que se render a palavra de Deus e falar aquilo que a palavra de Deus diz eu declaro que a minha boca vai falar aquilo que a palavra diz e se você é ousado comigo você vai dizer isso também eu declaro que a minha boca vai falar aquilo que a palavra diz aleluia 98 vezes queridos só no livro de provébios o Senhor nos orienta a termos cuidado com aquilo que a gente fala eu tenho certeza que eu vou ouvir daqui de esposas e esposos de filhos e filhas testemunhos daqueles que estão lá dentro da casa que sabe como você é 24 horas esses podem dizer como a gente realmente é dizendo olha Dani eu tenho visto minha filha falar tantas coisas diferentes ela não me mente mais maridos dizendo sabe Dani eu tinha uma dificuldade com a minha esposa richosa sabe a gente brigava tanto porque ela não cedia mas agora ela está tão diferente ela escolheu viver a palavra ela escolheu falar aquilo que a palavra de Deus diz ah eu creio queridos que Deus não me deu essa palavra em vão eu creio que Deus colocou essa palavra para os nossos corações nessa noite porque ele quer nos fazer melhores e porque ele quer que nós venhamos a viver aquilo que a palavra fala que nós vamos viver e não tem um outro caminho não tem outro caminho a não ser falando aquilo que a palavra de Deus diz aleluia vá um pouquinho mais pra frente vamos abrir em provérbios 18 aleluia te amo pai tu és bom e a tua graça me basta aleluia não queridos eu não sou perfeita viu mas nós estamos melhorando e assim como você nós podemos olhar pra trás e podemos pensar eu sou melhor do que ontem e eu quero ser melhor amanhã do que eu sou hoje eu me rendo eu me humilho e exalto o que a palavra de Deus diz se você quer viver essa vida extraordinária nós precisamos nos render o que ela está falando aleluia provébio 18 versículo 21 e aí está a língua a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte os que gostam de usá-la comerão do seu fruto aleluia eu quero comer de vida eu quero comer coisas boas o culto não terminou ainda gente eu quero comer de bons frutos por isso eu vou falar aquilo que é agradável ao senhor ao senhor ao senhor ao senhor ao senhor ao senhor o senhor